em Manaus. Começa agora, Gazeta Alerta, com o Edivaldo Souza. Olá, muito boa tarde, boa tarde, meu amigo, minha amiga, meu senhor, minha senhora, começando o Gazeta Alerta, aqui pela nossa TV Gazeta, Rede Record de televisão, hoje, sete de setembro, dia da independência feriadão, começando, não é? Feriadão, começando, já começou, muita gente aí, tá feriando desde segunda-feira, olha, os destaques do Gazeta Alerta de hoje, justiça, a carta-denúncia e acusado de matar cabo da polícia militar durante a abordagem policial, deve ir a júri popular, flagrado pela polícia, ladrão atrapalhado, olha só, o ladrão, ele caiu do telhado de uma casa, do telhado de uma casa, lá do residencial Andirá, esquema do combustível, investigação sobre desvio pode chegar a outras secretarias. Mais de três meses depois, família não tem pistas sobre paradeiro de jovem e acredita que ela tenha sido raptada pelo ex-companheiro. No programa de hoje, no Gazeta Alerta de hoje, milhares de pessoas prestigiam a celebração dos 194 anos da independência, aqui em nossa capital, e manifestantes contrários a Temer são vaiados. Tá no ar, o programa de maior audiência da televisão acriana, não esquecendo que ao final do Gazeta Alerta, do último bloco do Gazeta Alerta, tem mais um sorteio do Acre Clube de Vantagens. 12 e 12 é a hora certa pra você. Um bom almoço pra você que nos acompanha, é a notícia sem jeitinho brasileiro. Acusado de matar cabo da polícia militar, durante abordagem, deve ir a júri popular. O fato aconteceu no dia 15 de agosto. Segundo o delegado responsável pelo inquérito, testemunhas e as provas periciais apontam que Kena de Silva foi quem atirou no policial. Você vai ver agora detalhes da reportagem de Senil do Melô. Põe no ar! Exatamente, Edivaldo Souza, esse caso aconteceu no dia 15 de agosto deste ano e gerou uma grande comoção social. No momento de uma abordagem policial, a gente tem inclusive imagens de um vídeo que mostra o acusado, o Kennedy Silva Magalhães, de 23 anos, efetuando o disparo que tirou a vida do cabo da polícia militar, o Alexandro e infelizmente ele morreu após esse episódio. A polícia civil então começou a fazer aí o levantamento das informações, investigou e agora o delegado responsável por esse inquérito concluiu que o Kennedy Silva Magalhães, de 23 anos, é o autor do disparo que tirou a vida do cabo Alexandro, da Polícia Militar. Para saber mais informações eu vou conversar com o delegado responsável pelo inquérito, Carlos Baima, da Polícia Civil, que vai trazer mais informações pra gente. Delegado, baseado em que o senhor acabou, então, concluindo esse inquérito como sendo o autor do Kennedy Silva Magalhães. Zé, bom dia pra todo mundo, é, nosso objetivo foi o único, ouvi testemunhas, ouvimos oito testemunhas, quando três informaram, declararam que o Kennedy puxou a arma do cabo Alexandre, o Kennedy matou quase que a queimar roupa do cabo Alexandre, de uma forma covarde, de uma forma por motivo fútil, então ele foi qualificado no 121, por motivo fútil, e agora nós, eu baseado nas testemunhas, o indiciei, e agora será iniciado, irá ao júri popular, e assim sendo, será condenado. Ele, nesse momento, encontra-se no presídio Francisco de Oliveira Conde, aguardando o julgamento, então, no júri popular, por conta desse homicídio, o senhor acredita que deve levar quantos anos de cadeia? Pois é, tá no código penal, artigo 121, matou alguém de 12 a 30 anos, eu espero que ele, como foi homicídio, homicida de, por motivo fútil, que pegue pena máxima, porque a família da, daquela vítima que tava ali, tentando controlar ele, a polícia militar nada mais fez do que tentar controlar o Kennedy, e o Kennedy fez o que fez, o que foi na vida do cabo Alexandre, infelizmente aconteceu, infelizmente. O que chamou a atenção da polícia também foi a extensa ficha criminal do Kennedy e do Magalhães, por tráfico de drogas, furto, furto qualificado, roubo, disparo de arma de fogo, lesão corporal dolosa, ameaças, falta de permissão ou habilitação para dirigir e homicídio doloso na forma tentada, quer dizer, são muitas as passagens dele pela polícia. Você vê, seninho, a passagem, a vida policial extensiva, extensivíssima, a primeira coisa que eu faço quando eu chego aqui um acusado é ver a ficha policial dele, é do Kennedy, quando eu ouvi, quase que eu sento para trás, mas infelizmente, se for a vida do cabo policial, PM, e infelizmente tem que estar na penal, porque matar alguém tem que estar preso. Com imagens de David Shesman, Senil do Melo, para o Gazeta Alerta. Delegado Carlos Baima, responsável pelo inquérito policial, garante que este jovem, acusado, que tem disparado, o tiro que matou o policial militar, vai a júri popular, vai a júri popular, por homicídio qualificado, cujo a pena pode ir de 12 a 30 anos de cadeia. Volta pra cá.